Presidente Wenceslau, 4 de setembro de 2023, durante o desencadeamento da operação Impacto, policiais do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária Equipe Store da 2ª CIA realizavam, de fronte à base operacional, fiscalização e alborado interestadual que fazia a linha Campo Grande-Rio de Janeiro, foi localizado no interior do coletivo com dois passageiros de nacionalidade boliviana, três tabletes da droga crack que estava dentro de uma mochila, sob o assento do passageiro da poltrona 29. A ocorrência será encaminhada à Polícia Federal de Presidente Prudente Polícia Militar, vamos todos juntos, ninguém fica para trás